Agora nós vamos falar um pouco sobre os objetivos de aprendizagem. O planejamento de um curso disciplina envolve refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem, o que implica uma adequada definição dos objetivos, organização do conteúdo que se pretende propor, definição de estratégias didáticas e planejamento de vivências. Todos esses elementos devem ser alinhados ao propósito educacional que estamos chamando de objetivos de aprendizagem. Há algumas décadas, pesquisas sobre aprendizagem profunda, Deep Learning, vêm sendo realizadas e contribuem para o desenvolvimento de estratégias pedagógicas que vão além da aula expositiva e promovem resultados educacionais significativos. Na modalidade online, a aprendizagem profunda também se faz presente. Entretanto, o desafio se torna ainda maior, pois é necessário buscar por tecnologias da informação e comunicação, TICs, que possam apoiar esse processo. Algumas taxonomias surgiram com o intuito de apoiar a aprendizagem profunda, como a taxonomia de Bloom, a taxonomia solo e a New Taxonomy. A taxonomia amplamente conhecida e difundida é a taxonomia de Bloom, desenvolvida em 1956 pelo psicólogo e pedagogo norte-americano Benjamin Bloom, que liderou pesquisas relevantes relacionadas ao processo de aprendizagem. Esta foi chamada de taxonomia dos objetivos educacionais. Apesar de suas particularidades, a taxonomia solo e a New Taxonomy surgiram dos avanços da taxonomia de Bloom e são similares a ela. Daremos mais ênfase à taxonomia de Bloom, por ser a mais difundida. Todavia, é importante ressaltar que tanto a solo quanto a New Taxonomy são referências para a construção dos objetivos de aprendizagem e avaliação. Cabe a você, professor, escolher a taxonomia que mais se alinha às suas necessidades. Taxonomia de Bloom A classificação proposta por Bloom organiza a aprendizagem em três grandes domínios, o cognitivo, o afetivo e o psicomotor, sendo o domínio cognitivo o mais utilizado. A taxonomia de Bloom é uma ferramenta que tem a finalidade de classificar os objetivos em níveis. Ela usa uma lista de verbos que ajudam o professor na elaboração das atividades e na aprendizagem significativa do aluno. A versão original da taxonomia, datada de 1956, passou por uma revisão de conceitos pelo professor Lauren Anderson para atender às necessidades de ensino-aprendizagem no século XXI. As principais mudanças estão ligadas à estruturação dos verbos. Os verbos para o domínio cognitivo na taxonomia de Bloom revisada são lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Esses verbos remetem aos objetivos de aprendizagem que vão do nível cognitivo mais baixo ao nível mais complexo. Com a inserção das tecnologias na educação, houve uma necessidade de atualização. A estratégia foi adicionar novos verbos relacionados à tecnologia. A pedágua de Will é uma maneira de pensar ensino e aprendizagem na era digital. Ela sugere o uso de tecnologias de acordo com os níveis de aprendizagem da taxonomia de Bloom, com o intuito de motivar, promover o desenvolvimento cognitivo e alcançar os objetivos de aprendizagem a longo prazo. Além de apresentar os verbos, sugere atividades e tecnologias de informação e comunicação que podem possibilitar atingir o objetivo de aprendizagem. Sinalizamos que não é adequado ou necessário buscar a todo momento por níveis mais elevados de taxonomia. A ferramenta nos auxilia a refletir sobre como construiremos oportunidades de aprendizagem para que os alunos alcancem os objetivos necessários no momento certo. Os objetivos de aprendizagem devem ser factíveis, mensuráveis, relevantes, conhecidos pelos estudantes e permitirem a relação com o mundo real. Assim sendo, eles nos auxiliam a promover o engajamento e a motivação durante o processo. Entretanto, lembre-se de que eles sozinhos não promovem resultados. É preciso alinhar como serão desenhadas as oportunidades de aprendizagem. Essas darão apoio à construção e desenvolvimento dos objetivos. Os objetivos de aprendizagem bem definidos podem oferecer aos estudantes um propósito bem definido para concentrar seus esforços de aprendizagem, auxiliar o professor a direcionar sua escolha de atividades de ensino e permitir que as duas partes entendam o que o estudante será capaz de saber e de saber fazer, a partir das estratégias desenhadas. Apresentamos aqui dois exemplos de objetivos de aprendizagem bem definidos. O primeiro, na área de Química. O estudante será capaz de aplicar princípios quantitativos para descrever com eficácia a natureza das reações químicas. O segundo, na área de Engenharia Ambiental. O estudante será capaz de comunicar com eficácia as perspectivas sobre os desafios ambientais complexos para o público profissional e leigo. No contexto da UFBC, cada curso apresenta uma sugestão de matriz curricular, com recomendações sobre percursos e objetivos a serem traçados. O exercício que estamos propondo aqui é revisar os objetivos sugeridos no projeto pedagógico do seu curso e na emenda da sua disciplina, para repensá-los em função de melhor adequá-los à oferta que você conduzirá. Como avaliar os objetivos? Com o intuito de auxiliá-lo a avaliar se os objetivos de aprendizagem definidos na emenda da sua disciplina se apresentam como significativos, mensuráveis, observáveis, sugerimos que reflita respondendo as seguintes questões. Primeiro, o objetivo é conciso? É direto? Claro. Segundo, os objetivos são mensuráveis? Terceiro, os objetivos são observáveis? Eles escrevem como é a aprendizagem? Quarto, os objetivos são significativos? Eles realmente serão importantes a longo prazo? Cinco, quão congruentes são os objetivos com as estratégias de avaliação e atividades previstas? Essa atividade não é obrigatória e tem a finalidade de fazê-lo refletir sobre os objetivos pré-definidos da sua emenda, além de motivá-lo a usar a taxonomia de Bloom para alinhar e ou criar os seus objetivos de aprendizagem. Agora você já conhece um pouco mais sobre os objetivos de aprendizagem. Até a próxima! Tchau, tchau!